Meus sonhos não podem se frustrar, a minha esperança está em ti Meu Senhor Ainda que as circunstâncias me digam não Eu vou, vou subir ao teu encontro Meus sonhos não podem se frustrar, a minha esperança está em ti Meu Senhor Ainda que as circunstâncias me digam não Eu vou, vou subir ao teu encontro Vou subir ao teu encontro Vai valer Se eu me entregar Vai valer Sentir eu me lançar Segurar em tuas mãos Seguir teus passos Ouvir tua voz, Senhor Vai valer Se eu me entregar Vai valer Sentir eu me lançar Segurar em tuas mãos Seguir teus passos Ouvir tua voz, Senhor Meus sonhos não podem se frustrar, a minha esperança está em ti Meu Senhor Ainda que as circunstâncias me digam não Eu vou, vou subir ao teu encontro Vou subir ao teu encontro Vou subir ao teu encontro Vai valer Se eu me entregar Vai valer É, é, é Sentir eu me lançar Segurar em tuas mãos Seguir teus passos Ouvir tua voz, Senhor Vai valer Se eu me entregar Vai valer Sentir eu me lançar Segurar em tuas mãos Seguir teus passos Ouvir tua voz, Senhor Abre os meus olhos, Deus Abre os meus ouvidos Entra no meu coração Faz morada em mim Me purifica com teu fogo Me enche com a tensão Eu quero transbordar Eu quero transbordar Eu quero transbordar Eu quero transbordar, Senhor Vai valer Se eu me entregar Vai valer Se eu me entregar Se eu me entregar Seguir teus passos Ouvir tua voz, Senhor Vai valer Se eu me entregar Vai valer Sentir eu me entregar Sentir eu me dançar Segurar Em tuas mãos Seguir teus passos Ouvir tua voz Segurar Em tuas mãos Seguir teus passos Ouvir tua voz Segurar Em tuas mãos Seguir teus passos Ouvir tua voz, Senhor Seguir teus passos No Oh